Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Enoki Oss, esse aqui é o meu canal onde eu posto cifras de músicas angolanas e eu também tenho uma página no Facebook com o mesmo nome, Cifras Angolanas, onde posto cifras de diversos cantores angolanos, moçambicanos, cabo verde, sul-africanos, entre outros. Desta vez eu vou fazer um vídeo, é um arranjo meu da música de Sepaque Pedro, que é o último poeta, espero que gostem. Quem caiu aqui do paraquedas no meu canal, se inscreva-se no canal, caso curta o vídeo, deixa o like. Se inscreva-se no canal, caso clique no canal, se inscreva-se no canal, até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.